Música Troca! Cadê a Baby? Alguém deixou um recado aqui! Nós pegamos a sua amiga e o seu Baby Pássaro! O que? Alguém apitou a Baby de novo! E pior, eles pegaram o Freddy! Ah não, droga! Jogue o Gameplay de Vinag! De novo! Senão você nunca mais virá a sua amiguinha e o seu Baby Pássaro! Assinado, Cindy! Miau! Ah não! Isso não pode estar acontecendo! Eles pegaram o Freddy também! Ele é muito inocente e não pode ser raptado! Eu preciso de ajuda! Eu já sei onde eu vou conseguir! Ah não! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Você ouvi eu? Eu sou o Wells Fargo de novo! Eu tenho medo! Eu aclararon! Eu tenho medo! O Fred também Como assim, Laura? Eu recebi um bilhete de resgate Nós precisamos jogar um gameplay com o Jumpy Scare Pra salvar a Bibi e o nosso bebê pássaro Mas, Ballora, você tem certeza? Fred, a gente precisa ajudar eles E você vai ajudar Nós vamos continuar aquele jogo E mostrar pra essa gatinha Que não pode ligar a nossa amiga E nem nosso bebê pássaro Oi, gente Hoje nós vamos jogar um game Com o Jumpy Scare Isso mesmo que vocês ouviram Mas dessa vez é diferente A gatinha apitou o Bibi E o pior Ela pegou o Fred O nosso bebêzinho lindo pássaro Ele é inocente demais A gente vai jogar um gameplay E acabar com essa gatinha E se você quer descobrir como isso vai terminar Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo Pra ajudar o canal E se você não conhece o nosso lindo bebêzinho pássaro Entra no nosso Instagram Eu vou deixar o link aqui na descrição Agora chega de conversa E vamos pegar essa gatinha A gente tem que terminar a terceira fase Você que vai jogar, Fred Mas, Ballora, eu nunca choquei esse jogo Ótimo Sempre tem a primeira vez, Fred E para de reclamar O Fred foi rapitado A gente tem que salvar ele Por que vocês deram o meu nome pra ele? Pai a Bibi, que Deus nome Não fui eu A gente chama ele então de Bibi Fred Droga Cadê todo mundo? Você fica de olho naquela porca E eu olho essa Eu acho que assim não dá, Laura Não, não Ele tem toda a razão Fred O que você tá fazendo? Não é hora de brincar Olha só Eu me empolgo então Eu sei quase tudo sobre esse jogo Fica de olho na câmera 11 E se alguém chegar na porta Você fecha ela na cara deles Você não vai pegar a gente dessa vez, Cindy Oh não Ele tá olhando pra gente Fred Ai meu Deus Fica quieto Fecha, fecha, fecha Ai meu Deus Tá começando, Fred A gente não pode perder Vem, vem, levante a piscar Certamente que sim Ah, gatinha Fecha a porta, fecha a porta Essa foi tão pouco, Fred Ai meu Deus Ah não Ele virou Fred A gente tá engrincado Ele vai vir aqui Troca Eu não consigo nem olhar Ah, Laura O que foi, Fred? Ele não está na sala Ah não Fecha a porta Rápido, rápido É só esperar Ai meu Deus Ai meu Deus É ele, Fred Você ouviu isso Ele é mais assustador do que eu imaginei Fica de olho nele, Fred Eu olho as portas Ai meu Deus Como será que o bebê Fred tá? Ele é tão lindinho A gente não pode perder, Fred Fred, você tá brincando Para com isso Fecha, fecha, fecha Fred, a gente tem que economizar energia 68% 4 da manhã Ai meu Deus A gente não vai conseguir Fred, você tá ouvindo esse barulho? Como não? Você é muito desligado É como se alguém estivesse aqui perto Ele tá olhando pra gente de novo, Fred Faz alguma coisa Qualquer coisa, Fred Tá, isso também serve Fred, falta pouco pra acabar esse jogo Você é novato Mas eu tenho que te avisar É agora que as coisas esquentam É sempre assim Eu não quero me engabar Mas eu já tô acostumada Mas você que é novo por aqui Provavelmente vai ficar com medinho Então não se preocupa Eu tô aqui pra te salvar Fica tranquilo O que? Que barulho é esse? Mas não, já era É de alguém que era Ai meu Deus Fred, ele tá olhando pra gente Ai, droga Isso não vai dar certo Esse é o plano malvado dessa gatinha Ela tá escondendo alguma coisa A porta, Fred Ai meu Deus Olha só, são 5 da manhã Se a gente continuar assim Vai dar pra passar de fase E ganhar o jogo E salvamos a Baby e o Baby Fred Uma hora depois Esse relógio tá quebrado Há 5 horas Nunca passa Chega logo vocês, por favor Ah não Ele virou Fred, essa fase precisa acabar agora A gente vai virar comida de animatrônico Você tem que agir E rápido Porque senão ele vai vir aqui E dar um baita jump esquerda a gente Chega logo vocês Chega logo vocês Deu certo? Fred A gente passou Ai meu Deus É a quarta noite Eu não tô preparada pra isso Como assim, Laura? Eu sou listro Só está fase 3 Eu não achei que a gente ia passar, gênio Droga Shhh Tô ouvindo esse barulho Tá vindo da sala Ai meu Deus Fred Isso não vai dar certo Ei, o que aconteceu? E aí galera Chica, você desligou o computador O que vocês estão fazendo? A Baby e o Baby Fred foram raptados A gente tava tentando recuperar eles Jogando esse gameplay de FNAF Eu acabei de tirar uma foto do Fred pra publicar no Instagram Mas, e a Baby? A Baby? Ela tá falando comigo aqui no meu celular Isso é bem sinistro O que? Comprar pipoca pro Energy? Então, quem foi que escreveu esse bilhete? Deve ser a mesma pessoa que escreveu outro bilhete Mas, quem foi? Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like e comentário Um beijo para vocês Tchau 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 Tchau